E aí galera, Ricardo Alencar da Escola Aprender falando, e a gente vai iniciar uma nova série que é chamada de Como Calcular. Essa série de vídeos, ela vai abordar diversos fatos ou situações para cálculo, seja situações dentro da própria matemática, como situações que a gente encontra na vida real e precisa da matemática para calcular. Tá legal? Então, o primeiro assunto que eu estou escolhendo é um assunto que ninguém gosta. Todo mundo se pergunta para que é que serve, mas todo mundo tem que aprender. Que é um assunto que é mais ou menos lá pela oitava série, antigamente, nono ano, precisa aprender a calcular, que é o delta de Bhaskara, que tem a ver com a fórmula de Bhaskara, que no segundo vídeo eu vou ensinar como é que calcula. Beleza? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é basicamente, ela vem em homenagem ao Bhaskara-Arcaria, que é do século XII, mais ou menos, faz muito tempo, então, 800 anos, e ela serve para te auxiliar a resolver uma equação de segundo grau. Para quem ainda não assistiu ou estudou a equação de segundo grau, é uma equação em que tem o X ao quadrado, uma incógnita ao quadrado, pode ser X, Y, Z, não importa. Alguma incógnita ao quadrado, tá? Então, muita calma nessa hora, se você ainda não assistiu isso, se não aprendeu, guarda aí na memória. Se quiser assistir o vídeo todo, não tem problema. E quando estiver aprendendo, ou quiser revisar, ou está aprendendo, utiliza, tá legal? Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui, vamos lá. Esse exemplo aqui é para calcular o delta. Agora, o delta é o seguinte, ele tem uma fórmula fixa, ele é chamado de discriminante, tá? Por que é delta? Porque é a letra grega, delta, que equivale ao nosso D, seria mais ou menos o nosso D. Então, seria o equivalente do nosso D, tá? É o discriminante. Então, delta, ele tem uma fórmula fixa, que é o seguinte, é B ao quadrado, menos 4AC. Para quem ainda nunca viu isso, é o seguinte, toda equação do segundo grau, ela tem uma formulazinha muito básica, que ela é mais ou menos assim, ó. É sempre o AX quadrado, mais ou menos o B que multiplica o X, mais ou menos o C igual a zero, tá? Se ela tiver todo mundo, a diferença de zero é completa, ou pode ser incompleta, tá? Então, aqui, ó, quem é que é o A? Sempre quem está acompanhando o X quadrado. E o B? Sempre quem está acompanhando o X. E o C? Sempre quem está sozinho. Bom, vamos lá, então. Só substituir neste delta, tá? Ó, delta. Quem é B? Nesse caso, o B, ó, é o 4. Então, 4 ao quadrado, tá? Menos 4, que multiplica o A. Quem é o A? É quem acompanha o X quadrado. Nesse caso aqui, que não está aparecendo, na multiplicação, é o 1, tá? Então, 1 vezes o C. Quem é o C? É aqui, ó, 5. Beleza? Então, este delta, esse discriminante, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, vezes 5, menos 4 vezes 1, vezes 5, 20. Meu Deus, negativo! Não tem problema. O delta pode ser negativo. Não se preocupe, tá? Então, delta é 16 menos 20. 16 menos 20. Como 16 em módulo é menor do que o 20, tá? Então, vai ficar negativo. É como se você tivesse 16 reais e está devendo 20 reais. Então, você está devendo 4 reais, né? Depois que pagar. Então, calculei o delta. Olha só. A, B, C. De novo, delta. B ao quadrado, menos 4AC. Grava isso, ó. B ao quadrado, menos 4AC. B ao quadrado, menos 4AC. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4AC. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, vezes 4, 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. De novo, né? Deu negativo. 4 menos 32, você já sabe. Subtraindo o outro, 28. Tá aqui o próximo delta. Vamos ver esse. Delta, B ao quadrado, menos 4AC. B ao quadrado, menos 4AC. Olha, aqui está o A. Aqui está o B, porque está acompanhando o X. E não está aparecendo o C. Quando não está aparecendo o C, é porque o C é igual a zero. Quando não está aparecendo o X, é porque o B é igual a zero. Quando não tiver esse aqui, é porque não é de segundo grau. Tá? Então, vamos aqui, ó. B ao quadrado, quem é o B? 17 negativo, tá? 17 negativo ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? Quem acompanha aqui o X e quem é o C é zero. Meu querido, minha querida. 4 vezes 1 vezes zero, qualquer número multiplicado por zero dá quanto? Isso mesmo, zero. Só sobrou isso aqui, ó. Então, esse discriminante, o delta, é 17 ao quadrado. Ah, mas eu não sei fazer de cabeça. Não tem problema. Faz aqui de lado, tá? 17 ao quadrado. 7 vezes 7, 49, vai o 4. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 1 vezes 17, 17 ficando aqui embaixo. 9. 1 mais 7, 8. 1 mais 1, 2. 289. Pra quem ainda não viu, quando você multiplica o número negativo por ele mesmo, dá positivo. 289. 29. Beleza? Aqui, ó. Só tem quem aqui? Quem que tá acompanhando o X quadrado? O A. Então, o delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. B vale quanto? Zero. Zero ao quadrado. Menos 4 vezes o A vale 9, vezes o C que vale zero. Zero. Qualquer número multiplicado por zero, zero. Portanto, o delta vale quanto? Zero. Olha, já encontramos delta valendo negativo. Já encontramos delta valendo negativo. Já encontramos delta valendo positivo. E agora encontramos delta valendo zero. O delta pode ser positivo, negativo ou zero. Sem problema. Vamos pra esse aqui pra finalizar? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado. B aparece? Não. Então, zero ao quadrado. Menos 4. Quem é o A? Menos 3. Tá? 4AC, menos 3. E C, 27. Beleza? Zero deu zero, tá? Aí é o seguinte. Menos 4, que vai multiplicar menos 3. Número negativo. Multiplicando com o número negativo, dá quanto? Número positivo, tá? Então, vai dar mais 12. Vamos repetir o 27 aqui. Tá? 12 vezes 27. Ah, Ricardo, mas eu não sei fazer de cabeça. Não tem problema. Não tem problema. Dá até pra fazer de cabeça. Olha só. Quanto é 10... Que 12, né? 10 mais 2. Eu já expliquei aqui. Expliquei no vídeo aqui como é que a gente pode multiplicar quebrando o número, né? 10 mais 2, ó. 12. Então, 10 vezes 27, 270. 2 vezes 27, 54. 270 mais 54, 324, tá? Ah, mas eu não sei. Não tem problema. Faz aqui, ó. É só fazer o produto como você conhece. 2 vezes 7, 14. Vai. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 7. 1 vezes 2. Tá? 4, 5 mais 7. 12. Vai 1. 1 mais 2. 3. 324. Muito bem. Jogo rápido pra aprender a calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4 é C. Pode ser negativo, pode ser positivo, ou pode ser igual a zero. Sem problema. Espero que tenha ajudado. Até a próxima da série Como Calcular.